Música Ora então estamos de volta novamente pessoal para avisar-te no número 9 aqui do Tomb Raider Tomb Raider pá Vamos então aqui, oi não é assim Estávamos então aqui no bunker do penhasco e vamos contaminar aqui a nossa caminhada Opa Esta foi muito boa Bem, cheira-me Não para de martelar chavala Espero que esta canalização seja boa Melhor que a da minha casa Trepa E agora Mais sinalização Ui Ah, não foi preciso saltar, essas pessoas ficam ao braço Assim que eu gosto da menina Menina já está muito bonita E que não dá canhão e eu... Ah, está lixo já Já estava a pensar em usar este canhão É preciso ter calma aí, não pode usar assim canhões Pois, vá Pois é, velhote, não dá Aqui, aqui há nada, nada Era uma bala desta de ali metida e... Pum Será que não dá-me empoder? Não Parece que não Couso Segui-me então aqui... Pela caminhada... Ui 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 ui... Ui 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 uiuuulinhoисchzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzón Pessoal, façam-me barulho, esta aqui um behmi Pessoal, façam-me barulho, esta aqui um... tem aqui um bailote Estou ouvindo palos com uma pinta doida Então o gajo está a falar, pá Apenas isso! Apenas isso! Descubra! Não está! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Se torna a morrer! Estou morto! Uau! Que é isso, Belhote? Shhh, vamos com cá, mulher. Que tristeza está aqui? Simba! Shhh, ouve lá! Ganha tirotei, Belhote! Já nem 50 anos, Belhote! Vale 1! Ui! Haha, bimba! Olha o outro! Estrepam aí o que dá! Dá para baixo! Já estrepam, que assim é gira! Próximo concorrente! Oh, tão bom! Ui, acho que foi bom! Ui, acho que foi bom! Uau! 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 Já me estou a atingir aí! Ah, fui dos porcos! Se pode ter tudo! Estava a gostar tanto de mandar aqueles caramelos, graças! Ai, eu vou a metralha! Ah, já está no meio da ação, Belhote! Não, eu não vou para ali! Vou mesmo esconder-me aqui de trás! Aqui, Belhote, me deixai! Rá, eu vou trazer! Ah! Me deixai, ver! Opa, opa! Fui que lá! Uau! Opa! 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 Opa, que amado está ele! O que é que você vai fazer? Queres brincar comigo ou que? Estamos assim já? Estás comigo na escola? Bem, acho que limpei os todos com uma pinta do caraças. Espero que não venham mais, acho que não. Por aqui, parece-me bem. O que é aquilo? Dá para puxar? Dá para puxar? Não dá! A porra da galera não tem força! Não sei o que a menina faz ao que come, que ela não tem força! Vamos apanhar tudo o que é para apanhar. Desculpe, na casa certa este também não há? Não, não, nada! Limpinho! Limpinho! Aqui ela vem! Ui! Cheval, olha! PUM! Querias? Não querias? Eu sei que querias. Uou, 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 quase me acertavas. Ixi, eles partem a parede de tudo, velhote. Vou-te estar assim, repara bem. Querias, não era? Xolta! Ui, o inglês está vivo ainda. Tiro na cabeça, 5 pontos. Olha no outro. Olha, eu acima mesmo assim, repara bem. Toma na boca! Afanar aqui os gastos todos. Tiro olho. Reload it. Vou atacar na esquina. Olha para mim, atacar na esquina. Atacar nas... Ah, farei. Iii, vai sem balas. Uma. Acertou-me, pá. Não sei que não dá para nadar assim. Uou, uou, uou. Iiii, é velhote. O que é isto? Duas espécies a três da escupeta. Vamos dar aqui flecha. Tem de ser. Eles não sobem, não. Falhei. Regente. Toma! Supostamente é que ele está morto, não é? Não estou indo fora. Estão ali fora. Estão ali fora. Estão ali fora. Estão ali fora. Ah, velhote! Is-me acertando? Eu acho que lhe acertei agora. Uou, 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 uou! Dinamite! Que trapum! Já foi. Ah, velho! Temos que irá! Ah, velho! Ah, velho! Onde você vai? Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Está ali em cima! Ah que te vi! Será que ainda há mais? Estes estão limpos! Não, não parece que haja mais! E vamos continuar após este momento muito alucinante! Um balhote! Opa! Opa! Isso! Opa! É que ele anda! Opa! 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 Isto é o que faz uma pessoa viciada e ter de apanhar estas coisinhas boas, não é? Tem de ser, tem de ser, tem de ser. Aproveito e apanho aqui as coisas todas que há para apanhar. Pronto. E se isto não cai, é? Salva com calma que se não, torna-me a ver. Podia só encandear-me. Alex, qual tipo de problema tens de se entrar? Agora temos de que? Temos de fazer nada. Um partido todo. Isto puxa-te ou não? Puxa nada. Bem, Dudu seja mesmo por aqui. Apenhar mais um Diarius Hit. Vamos ver o que é que há aqui para aumentar. Dudu-se que nada. Só se vai ver aqui do arco. Não. Limpinho, limpinho, limpinho. Mil quatrocentos e tal. Estamos bem aviados. Estão bem aviados. Pera lá, velhote. O que é isto, velhote? Isto era porque isto estava assim, não é? Está um bocadinho estúpido tentar novamente, não é? Mas cá vai. Isto devia de ser mesmo assim. Não é? Claro. Porquê? Isto destrói-se. Deve de ser agora, não é? Mas destrói-se. E agora? Sim. Quintal. Pimba. Pois. Vamos puxar a parede. Claro que não. Estupida da Lara. Burra. Resfarta da mulher. Opa. Uuuu. Ia falhando. Muito bem. Ó linda menina. Continuemos. Vamos aqui para o barco. Vamos fazer um cruzeiro. Xiii. Velhote, olha. Vais levar um tiro na boca, olha. Já. Vou meter pistolita. Bufinex. Assim como quem não quer a coisa. Este já era. Bem, o gajo de issue 2 significa que existem mais dois além deste caramelo. É tão mal não dá para disparar, pá. Está escondida a Lara. O que é isso? Não dá para disparar. Não dá para disparar. Testa escondida. Se for salvar. A überrabeira. Qualquer oposição. velho tem que terminar na tromba não colo na tromba O que está acontecendo? Você é o que matou o Vladimir! Vem aqui, pequeno raposo. Vou te matar! Aí, eu atrapasse na boca... E agora... Ah, falho sempre a esta porra. Põe a perna. Na boca. Deixa lá ver o que é que é para fazer. Ação! Ação! E acho que já foi. Esvaziou-se todo em sangue. Ora, chegava em carteira. 5 euros. Aparei de tração. Foi o que ela apanhou. Serve para aqui? Ah, ok. Estou a perceber. Exato. Serve para puxar aquelas coisitas boas que eu não estava a puxar antes. Então vamos lá ver. ... ... De vez não deu de ser assim. Ah, já percebi! Ei, opa, a mulher está forte da mulher, abelhote! Os buracos e tudo no chão. Encontro o Wallach, se diz aqui. Eu tenho conta, se ela andar por aqui, não é? Alex Manel, pá, não que andas? Outra casa, pode-se? Excuse-me. Hello, we're doing our finance. É que o Alex está aqui, não? Ui, pente-pé. Um belo camarote. Cá está, a minha foto está com a Sam. Lara e Sam, na universidade. Estou um bocadinho espenteada, não é? Falta-me o Rima, o Lovelace, falta-me todo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, estou. Eu estou de destruída da vida. Opa! Alex, você está aqui? Alex! Olá! O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Você está bem? Estou abaixo aqui. Não parece bem. Não! Caramba, a porta está bloqueada. Só se espere, eu não vou sair daqui. Ok, apenas rápido. Lara, a caixa está na carreira. Use-a para mover as ruas que bloqueam a porta. A carreira está bloqueada. Se eu puder chegar lá de alguma forma, eu não vou poder sair daqui. Vamos lá. Como é que eu vou para up there? Então temos que puxar o treco um pouco mais para trás. Faz favor. Treco para aqui. Opa! Assim está. Se não vai dar. Se não vai dar. Se calhar eu dou um pulo de um lado para o outro. Deve ser. Puxa, 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 puxa. Opa! Ah! Opa! Opa! Estou desistindo, não é? Estou com o que é? E agora? Como é que eu vou fazer isto? A ideia era boa. A ideia era muito boa. Espera me tenho que fazer de outra maneira Estão a trepar Não, esta é a correta posição Um acessamento para o espaço de caixa Precisa de um caminho por lá Aquilo pisca Se pisca parece-me bem Então vai ser assim Aquilo pisca, agente puxa isto pra ali novamente Isto deve ser assim Deve ser assim Não Trepa, trepa, trepa Mas supostamente Está o velhote Supostamente Agora então Tem de ser para ali para cima Eu vou Escomentar a outra maneira Deixa-me ver se eu consigo fazer assim Apoio Preciso de um caminho lá Agora, isto puxa-se e ela vem, não é? Está, vejo, eu até me vais puxar. Deixe-me esperar que ela ficaria. Será nice. Deixe-me dar uns segundos. Ah! Sim não consigo. É que já está de maneira. Vamos lá ver. Não! 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 Hummm... Ai está anda! Oh, tamo a ser assim olha, queres ver? Trepa, 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 trepa! Ui! Laro, me desculpe por te tragar em este mesco. Eu não estava pensando... ...vendo sair daqui. Eu pensava que eu podia ser a estrela. Ah, temos de mandar quiqueiros! Ah! Oh, meu Deus! Ok! Entendi-te! Estou tão dormindo! Alex! Alex! Oh, meu Deus! Eu tenho... Alex! Eu vou te sair daqui logo! Ok. Agora, para tirar o caminho. Ah! Já percebi, velhote! Agora é que já posso a mandar com esta senda! Então... Agora, puxas assim... ...como estava antes. Ei! Desculpa! Estou... Estubato! Estimando! Estame! Estou! Estude! Estude deoparecedor! Oh, Alex, você tem as chaves na mão. Vamos sair daqui. Oh, desculpa, desculpa. O que você está fazendo? Você matou-nos! Não vou sair daqui, Lara. Eu vou sair daqui, não sem você. Quanto tempo tem um cara como eu de ser um herói? Não me diz que vou perder mais um amigo. O resto, os outros estão nos derrubando. Agora! Fonix, vamos perder mais um amigo. Isto assim, tenho que fazer novas amizades. Oi, oi, oi. Houve um clima agora, algum clima. Rolou um clima ali. Eu acho que ele já foi, mas pode não ter ido. Retorno ao Bunker Militare. Vamos, sim senhora, retornar então ao Bunker. Subir então, o que é que ele diz? Rapidamente nas decks das coisas. Opa! Malhado! Explosão! O que é isto? Há aqui uma corda. Bem, infelizmente acho que o Alex foi mesmo ao ar. Só posso desejar que ele se safe. Mas, em princípio não. Em princípio foi mesmo. Vou então só retornar então aqui ao Bunker. Após este momento muito triste, temos perdido mais um amigo. Pois, assim muito mais rápido. Oh, melhor! Muito mais rápido! Cá está. Agora já dá para puxar então isto. Tá. Pabim! E pronto pessoal. Vamos chegar por aqui. Após termos perdido então o nosso colega Alex, infelizmente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, sugestões. Deixem também o gostezinho. E para quem não subscreveu o canal, subscreva. E foi assim então o episódio número 9. Para a semana, à mesma hora, às 8 da noite, aqui às segundas-feiras no canal. Teremos então o episódio número 10 de Tomb Raider. E até a próxima pessoal! Fui!